A autoindagação não é a inspeção da mente de seu próprio conteúdo, tal como acontece com a psicologia e outros caminhos de autoconhecimento. Ele está traçando a mente para o seu primeiro modo, ou seja, o eu-pensamento, a sua fonte, que é o si ou atma. Quando há uma investigação apropriada e persistente, o pensamento do eu também cessa e há a iluminação sem palavras na forma aham, aham, eu, eu, que é pura consciência. Isso é libertação, liberdade da escravidão. O método pelo qual isso é realizado, como foi mostrado, é uma investigação, que no Vedanta é denominada Nana, conhecimento. Devoção verdadeira, bhakti, meditação, dhyana e concentração, yoga, são idênticas a isso. Como Bhagwan faz isso perfeitamente claro, não para esquecer a plenária autoexperiência ou real devoção, controle da mente, conhecimento e todas as outras austeridades. Na linguagem de bhakti ou devoção, a última meta pode ser descrita como a resolução da mente em sua fonte, que é Deus, o ser, em que, na técnica do yoga, pode ser descrita como a dissolução da mente no lotus coração. Vicharanamarga, o caminho da autoinvestigação, é encontrado difícil por aqueles que não adquiriram a necessária competência para isso. Portanto, a mente deve primeiro ser tornada pura e unidirecionada. Isto é feito através de meditação e etc. Assim, os vários caminhos, em seu secundário sentido, são auxiliares para o caminho direto que é autoinquirição. No presente contexto, Bhagwan refere-se a três graus de aspirantes. Os aspirantes elevados, médios e os menores. Para o tipo mais elevado de aspirante, o caminho prescrito é a investigação do Vedanta. Por esse caminho, a mente se torna inativa no Atman ou Eu e, finalmente, deixa de existir, deixando a pura experiência do Eu sem máculas e, assim, resplandecendo como o seu próprio átomo. O caminho, para os aspirantes medianos, é a meditação sobre o Eu. Meditação que consiste em dirigir um contínuo fluxo da mente a um único e mesmo objeto. Existem vários modos de meditação. O melhor modo é aquele na forma Eu sou o ser, ou seja, as mahaváquias, as grandes citações védicas. Esse método acaba culminando na autorrealização. Já, para o grau mais baixo de aspirantes, a disciplina que é útil é o controle da respiração ou Kriya Pranayama, que, por sua vez, resulta no controle da mente. Bhagwan explica a diferença entre Gnana Yoga, ou o caminho do conhecimento, e Dhyana Yoga, ou o caminho da meditação. Assim, Gnana é como subjugar um touro voluntarioso, persuadindo-o com a ajuda de um maço de grama verde, enquanto Dhyana é como controlá-lo usando a força. Assim como há oito membros para Dhyana Yoga, são oito também para o Gnana Yoga. As partes do último estão mais próximas para a última fase do que aquele do Raja Yoga. Por exemplo, enquanto o Pranayama da técnica do Yoga consiste na regulação e restrição da respiração, o Pranayama, que é um membro de Gnana Yoga, consiste na rejeição do nome, da forma e do mundo, tomando-os por irreais, e perceber de forma direta aquilo que é o real, ou seja, satitananda, verdade, consciência e gozo. A realização do eu pode ser obtida nesta mesma vida. Na verdade, a autorealização não é algo que é para ser ganho de novo. Não é nenhuma novidade. Nós já somos o Atman. O Atman, sozinho, é. É a ignorância que nos faz imaginar que nós não tenhamos percebido e realizado o ser. Quando essa ignorância é removida através do autoconhecimento, percebemos nossa eterna natureza essencial. Quem ganhou essa percepção é chamado de Jiva Mukta, ou seja, um liberado vivo. Para outros, a realização pode acontecer no momento de abandonar-se o corpo. Para o benefício daqueles outros, afirma-se que o corpo vai continuar assim por muito tempo, como o resíduo do prarab da karma, ou seja, o karma inevitável, os frutos já maduros de ações passadas, frutificando na forma deste corpo presente. Quando este corpo for gasto, o Jiva Mukta se tornará um Viderha Mukta, ou seja, a liberação do corpo material. Mas, do ponto de vista da verdade absoluta, não há diferenças no Mukti. O que precisa ser compreendido é que Mukti, ou liberação, é o inalienável ser, nossa própria natureza. Este, em substância, é Bhagavan Shirirama Namaharishi nos seus ensinos sobre a auto-inquirição. Tudo o que deve ser compreendido e efetivamente realizado encontra-se sintetizado nesta brevíssima exposição. Que a graça de Bhagavan nos conceda velozmente a luz da compreensão e a evidenciação direta da realidade de nosso ser. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya e a luz da compreensão